O líder de oposição, Juan Guaidó, é reconhecido por 40 nações como presidente interino da Venezuela. Diante da enorme crise no país, os Estados Unidos admitem que todas as cartas estão sobre a mesa para forçar a saída de Nicolás Maduro do poder. Inconformados com a pressão do exterior, partidários do presidente protestaram nesta quarta-feira em Caracas. No ato, eles assinaram uma petição chamada Tirem as mãos da Venezuela. As assinaturas são importantes para mostrar a Donald Trump que não há otários na Venezuela e nós também não somos burros. Manifestamos apoio ao nosso presidente Nicolás Maduro, à nossa democracia e ao nosso processo revolucionário contra essa interferência. Os imperialistas querem realizar um golpe de Estado aqui, usando marionetes como Juan Guaidó, que não é presidente nem na sua própria casa. Em meio à pressão internacional, Maduro tem o apoio da cúpula militar e de aliados como Rússia, China, Turquia e Irã. O Imperio não só é остановa. O Imperio não só é Trump. O que é isso?